Olá, mais uma vez aqui no CBS News, um canal da CBS Médico-Científica, uma das maiores distribuidoras de produtos médicos hospitalares do Brasil. Trazendo a vocês informações e novidades na área de saúde, área clínica e área hospitalar. Na semana de 29 de janeiro de 2020, nós tivemos o 38º CIOSP, que é o Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo, realizado no pavilhão de exposições do Expo Center Norte. Dá uma olhada. Olá, mais uma vez aqui no seu canal CBS, uma linha direta com você cliente, com você profissional de saúde, sempre trazendo informações e novidades na área médica hospitalar. Hoje estamos aqui no CIOSP, Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo. Eu estou aqui no estande da Rio Química, grande fornecedor e parceira CBS. Estou aqui com a Sáloa da Rio Química, que vai falar um pouco mais dessa importante empresa na área de saneantes do mercado hospitalar. Boa tarde, a Rio Química é uma empresa nacional que já atua há 40 anos no mercado hospitalar no Brasil, tendo hoje o maior share desse mercado, levando todo esse conceito de biossegurança, de controle de infecção, preparos de pele em ambientes hospitalares. E já há 4 anos que a gente participa do CIOSP, está trazendo essa informação tão importante sobre biossegurança para o profissional dentista. Que existe uma escassez muito grande de produtos para essa área e de informação correta. Dentro dessa plataforma de levar informação para o dentista, a gente tem a plataforma da Uni Rio Química, que além de cursos, a videoaulas, um dos cursos traz uma certificação que a auxiliar dentista pode fazer para que ela saiba quais são os processos, procedimentos e produtos corretos para que ela possa utilizar, trazendo segurança, não só para ela, como para o dentista e principalmente para o paciente. É muito importante essa proximidade com o profissional de saúde. E o que vocês estão trazendo de novidade em termos de produto para esse evento? Então, de produto a gente está trazendo o Germe Rio Wipes. Ele já é um produto consagrado da Rio Química, o Germe Rio, que antes só tinha na versão spray e líquida. Agora a gente traz ele nessa versão de wipes, que traz muita eficiência, praticidade e economia, pois é um produto que limpa e desinfeta simultaneamente, de alta performance, para que o dentista possa ter segurança na hora da troca entre pacientes. E serve também para qualquer área da saúde, tanto hospitalar quanto odontológica. Obrigado, Sáloa. Aqui no CIOSP, a CBS Média, trazendo informações para vocês e mostrando um pouquinho dos nossos fornecedores, nossos parceiros CBS. Olá, então aqui direto do CIOSP, Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo. Eu estou aqui com a Larissa, Larissa da Supermax, grande parceira CBS. A Supermax que hoje é uma das maiores distribuidoras de luvas do mercado brasileiro. Larissa, boa tarde. Me fala um pouquinho da Supermax. Então, a Supermax, boa tarde pessoal. A Supermax é uma empresa que está no mercado já há 20 anos. A gente tem fabricação e distribuição própria. A gente tem 12 plantas de fabricação na Malásia e dessas 12, 3 fabricam exclusivamente aqui para o Brasil. Aí a gente importa essas luvas direto das nossas fábricas da Malásia e distribui aqui. Qual é a importância da Supermax estar participando de um evento do tamanho do CIOSP? Vamos lá. A nossa política hoje é não atender diretamente o consumidor final. A gente atende somente revendedores e distribuidores. Então, a gente quer manter esse contato entre empresa e o consumidor final, uma vez que a gente não atende diretamente esse público. Então, para a gente manter essa proximidade, a gente sempre participa do CIOSP, traz novidades, a gente traz caricaturistas no nosso stand, alguns aperitivos. Então, a gente quer sempre estar próximo dos nossos usuários. Por que o profissional de odontologia e das áreas correlatas devem preferir os produtos da Supermax? Então, a Supermax tem, como eu já disse, fabricação própria. Então, por isso a gente consegue sempre manter o mesmo padrão de qualidade. A gente tem uma continuidade no mercado, então a nossa luva hoje é a melhor luva que tem no mercado. Por isso, todo profissional que usa a Supermax consegue sentir a diferença na qualidade. Então, é a queridinha do momento, é a queridinha do mercado. Bom, com certeza é o melhor custo-benefício. Agora, me conta da novidade da Supermax que está trazendo para esse evento. Então, a gente está trazendo hoje a nossa luva de nitrilo Ignite Orange. É uma luva lançamento a nível mundial. Essa luva tem o CEA voltado para a área química e mecânica, mas a gente resolveu trazer essa luva para o segmento odontológico, para que ela seja utilizada na área da limpeza dos consultórios, da esterilização dos materiais, porque ela tem uma textura diferenciada, que a gente chama de textura Max Grip, que facilita a aderência, no manuseio de materiais e também, como eu já disse, ela tem a proteção contra agentes químicos, que na hora da limpeza vai trazer essa proteção para quem estiver usando, então. Bom, é uma das melhores luvas para na hora do saneamento também, não só no momento do procedimento. Bom, obrigado Larissa pelo seu tempo. A gente está aqui direto do CIOSP trazendo novidades, principalmente dos melhores parceiros e fornecedores da CBS. Estamos aqui no stand da 3M, grande parceiro e fornecedor da CBS, sempre trazendo novidades, inovações na área médica hospitalar e, por que não, também na área odontológica. Legenda Adriana Zanotto A CIDADE NO BRASIL